Então, meu irmão, ano passado, no momento dessa tragédia em que você estava? No ano passado, no momento da tragédia, eu lembro que eu fiquei jogando contra o Norte-Iste. Norte-Iste? Norte-Iste e, pô, fiquei mauzão. Os caras não queriam deixar nem eu treinar, mas eu senti muito. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Foi, cara. Foi muito complicado. O gol também. As noites chegaram para a gente primeiro, né, por conta do fuso horário. De início, a gente até... Nosso coração ficou até tranquilo, pensando que o piloto tinha conseguido salvar a queda. Tinha conseguido salvar os jogadores e tudo mais. Mas depois, as noites foram chegando e a gente se sentiu bastante. Na hora do treinamento, o Rafael Coelho conseguiu treinar. Eu também não. Foi muito difícil. Eu lembro que Marcelinho mandou uma mensagem para mim, né, no meu quarto. E acompanhando pelo Twitter. E no dia, eu amanheci mal, né. O meu coração ruim. E eu entrei no meu quarto e comecei a orar. Não sabia o porquê. E eu lembro que o Marcelo acompanhando pelo Twitter, eu também acompanhei pelo Twitter. E até então, a gente também tem essa esperança. Porque no Twitter estava informando que o voo ia ser... Parece que as noites foram piorando. O voo ia ser um pozo forçado. E daí, então, foi quando surgiram as notícias que acharam um vivo, acharam outro vivo. E daí, quando falaram assim, acharam um vivo, as minhas esperanças, infelizmente, foram... Porque dava pra ver que tinha gente morta. Dava pra ver. E daí, eu comecei a ficar mal. Entrei em plantas dentro do quarto, comecei a chorar. E até então, só restava orar, né. E aí, eu recebi a notícia que foi o meu parceiro, né. Que a gente jogou junto. E vocês jogaram no onde? No Molinense, em São Paulo. E aí, eu recebi a notícia que ele estava vivo, né. E agora, infelizmente, pra estar fazendo um ano, a gente só tem que orar pela família, né. Porque foi muito complicado. O Chatecoense vivia o melhor momento deles. O melhor momento, né. E era algo que ele estava fazendo história, né, pra todo o Brasil. E, infelizmente, a história ficou ao inverso, né. Ao contrário. Ao invés de ser campeão sul-americano, viveu essa tragédia que abalou toda a nação brasileira. E fica uma lição também, cara, porque... Deixa um exemplo a gente, porque a vida é frágil demais. A maior parte do que a gente está aqui, a maior parte do que a gente não pode estar. Então, a gente tem que fazer hoje, tem que demonstrar sempre hoje. E é isso, cara. Orar pela vida dos que se foram, dos que ficaram também, dos familiares. E... Tirar isso como lição também, porque é muito complicado. Difícil, mas só resta a gente orar pela família. E pedir que Deus abençoe os familiares, né, os filhos que ficaram. É isso. Tchau. 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 Tchau.